Daniel de Paula, diz aí. Olhe aí, rapaziada! Queria chamar aqui no palco o meu amigo me viu nascer aqui, ó, na timba, atrás de mim Fred Prince! Deixa pra mim! Lá vem o homem, homem o que é que ele tem? Lá vem o homem, homem, homem o que é que ele tem? Ele tem o corpo calizado, um olhar sábio chamam de sonhador nascedor na periferia sem amparo esquecido homem sem valor sem valor na escola dos não favorecidos sua escolha foi ser trabalhador trabalhador, baby com seu amor pela vida, sabedoria e respeito conquistou conquistou Lá vem o homem o que é que ele tem? Lá vem o homem, homem, homem o que é que ele tem? Ele tem a esperança que as crianças nunca passem pelo que passou ensinar é sua arte grande batalha homem de valor de valor, valor, valor a quem chega a quem é maluco ali é lado o jovem perdido mas o fato mas o brasileiro não é tudo o seu nome é vencedor vencedor lá vem o homem o que é que ele tem? lá vem o homem, homem, homem o que é que ele tem? ele tem o corpo carejado um olhar sábio o chão onde sonha a dor nascendo na periferia sem amparo esquecido homem sem valor sem valor na escola dos não favorecidos sua escolha foi ser trabalhador trabalhador, baby com o seu amor pela vida a sabedoria e o respeito conquistou conquistou lá vem o homem o que é que ele tem? lá vem o homem, homem, homem o que é que ele tem? ele tem a esperança que as crianças nunca passem pelo que passou ensinar é sua arte grande batalha homem de valor de valor, valor, valor há quem queira que é maluco, alienado é jovem vencedor mas de fato mais um brasileiro relacionado o seu nome é vencedor vencedor lá vem o homem o que é que ele tem? lá vai o homem homem, homem o que é que ele tem? homem o que é que ele tem? lá vai o homem só a cozinha eu quero ver o que é que ele tem? 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 Obrigado.